Nesta segunda, uma noite especial. Logo após Carrossel, uma animada disputa entre homens e mulheres. Com Mara Maravilha em UD. No programa do Ratinho. Às quinze para as onze, uma nova modalidade vai contagiar até o João Kleber. Sensacional. Todo mundo vai entrar no ritmo da adrenalina. É mais que espetáculo. E da magia. Astros e a meia-noite. O SBT Repórter mostra a volta pra casa dos nossos heróis olímpicos. SBT Repórter. Não perca, nesta segunda, uma noite especial. Só aqui, no SBT.